Localizada na micro região de Mossoró, com cerca de 10 mil habitantes, a cidade de Grossos é destaque na produção da indústria salineira, exportando sal para todo o Brasil e até para o exterior. Mas nós fomos até o município mostrar o lado cultural da cidade e conhecer o trabalho da Casa de Cultura Popular de Oncainga. A pequena Grossos guarda vidas pacatas. Com belas praias e boa gastronomia, o município de pouco mais de 10 mil habitantes tem uma extensão de 126 quilômetros quadrados, produção salineira e limita-se com mais dois municípios litorâneos. A cidade Praia Tibau, através de uma rodovia estadual, e a cidade de Areia Branca. As duas são separadas pelo rio Apudi-Mossoró. O acesso só pode ser feito através de balsas. A viagem dura aproximadamente 15 minutos, o que dá à cidade um pequeno atrativo turístico. Dá seis viagens, mas aí às vezes chega uma pessoa que aluga, chega um fluxo de carro maior, dá mais. É na média de 10 viagens por dia. 10 a 12 viagens nessa faixa. Turista, pessoal estudando, faculdade, essas coisas, sempre aparece. Passa aqui muito com as praias aqui de Ponta do Melo, aqui de Areia Branca, aqui para o Ceará também, sempre aparece. Apesar de tantos atributos, as oportunidades de emprego e diversão para os jovens não são muitas. As pescarias, sobre armazém de sal, e fora isso, outras coisas, a não ser que seja funcionário público, ou seja, pelo Estado, porque a cidade aqui é muito pequena, e as mulheres aqui são da pesca, são marisqueiras, e os homens também, porque não tem renda, a cidade não colabora com os habitantes, porque devido à movimentação, que é pouca, e a renda não dá, os impostos não dão para entrar nessa cidade. O jovem procura, aqui não tem outra opção, não tem outra opção de uma outra, eu lazei de jeito nenhum. Não foi um futebol, não foi uma praia, um negócio assim, um barzinho, uma coisa assim, não tem outra coisa não. Aqui em Grosso, não. Com o grande índice de violência que vive o Rio Grande do Norte, uma programação cultural pode desviar a atenção dos jovens. Ela já expressa uma estatística de violabilidade, de vulnerabilidade enorme, quando se trata dessa temática da juventude. É esse o nosso trabalho, a nossa preocupação, é que essas pessoas possam se encaminhar, dar passo significativo num processo de humanização. A Casa de Cultura atende mais de 100 alunos com oficinas de violão, teclado, saxofone, trompete e trombone. As aulas são formuladas desde a parte teórica, com a história da música, até chegar à parte prática, com a formação de notas musicais e aulas com os instrumentos. Aqui atrai todos os tipos de público, desde crianças de 6 anos de idade até pessoas mais velhas, com mais de 50 anos de idade. E é aberto a todo e qualquer público que deseje aprender um pouco mais sobre música, que deseje ou se aprofundar mais nos conhecimentos musicais. A gente também oferece esse tipo de coisa aqui na Casa de Cultura. Lisiane é professora da Casa e está no último ano de conservatório. Acabou de ingressar na Faculdade de Música e a Casa de Cultura foi onde tudo começou. A minha relação com a música, por incrível que pareça, começou nesse local. Aos 8 anos de idade eu comecei tocando flauta doce, depois passei para o violão e hoje, como costuma dizer, o mundo dá voltas, hoje eu dou aula aqui. Mas esse local em especial tem muito a ver com a minha vida musical, com a minha vida como pessoa também. Eu cresci como pessoa nesse local. Gabriel toca teclado há um ano e já faz apresentações dentro das outras atividades do projeto. Eu aprendi essas moscas aí de Luiz Gonzaga, de Simone, de Gisele e Cristina. Só essas e daí. E o que é que você mais gosta aqui? É tocar teclado, porque eu acho muito bom essas tecladas, que me incentivam muito. Durante o ano, a programação é planejada para manter a arte no cotidiano das crianças e adolescentes da região, como por exemplo a Quarta Literária. Desta vez foi em homenagem a Graciliano Ramos com a palestra de Leontino Filho, que é professora há 27 anos e há 15 lestiona a disciplina de Literatura e Teoria da Literatura. Falei um pouco sobre o Graciliano Ramos e tentei inserir a obra que está fazendo 80 anos de publicação num universo, no contexto atual. Trazendo essa realidade dele, do livro em si, para a realidade desses jovens. Eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Publicado em 1938, o romance Vidas Secas é o mais emblemático de Graciliano e conta a história de uma família de retirantes, com sua cachorra baleia e seu papagaio. Aqui na Casa de Cultura Popular de Uncaenga, os estudantes puderam ver um pouco dessa trajetória de seca e miséria no Nordeste. É muito importante que a gente converse com a juventude, é muito importante que jovens leiam o Graciliano e não fiquem só no Vidas Secas. É importante que leiam o São Bernardo, é importante que leiam o Caetés, é importante que leiam até os seus relatórios, porque ele começou a sua carreira literária fazendo relatório administrativo, uma coisa fenomenal. Então é importante conhecer toda a obra do Graciliano. O Graciliano é um grande brasileiro, o Graciliano é um dos orgulhos da nação nordestina. Como dizia o autor nordestino, a primeira coisa que nos diz uma obra de arte é que o mundo da liberdade é possível, e isso nos dá força para lutar contra o mundo da opressão. Apesar de todas as adversidades, Grossos criou muitos artistas. Apesar de todas as adversidades, Grossos criou muitos artistas. Apesar de todas as adversidades, Grossos criou muitos artistas.